Neste bloco do programa, Fazenda Acontecendo, a nossa amiga Graziella Bicari, melhor do que eu falar é você conhecer as últimas aí tendências de você se vestir, está em alta com a moda, vamos lá. Olá, eu sou Graziella Bicari, proprietária da Dress & Fun e hoje eu estou aqui para falar do conceito que tem por trás do aluguel de vestidos e das roupas. A Dress & Fun surgiu de uma demanda pessoal, eu nunca concordei em comprar um vestido e usá-lo apenas uma vez. Quantas peças de roupas você tem parado no seu closet, no seu armário, enfim, que você usou apenas uma vez? O custo disso? Quanto isso te custa? E o que você poderia ter feito com esse valor? Diante disso, a Dress & Fun está aqui exatamente para oferecer ao público, a você que tem eventos e que também não gosta de repetir a roupa. Pode vir, alugar, divertir e devolver. São mais de 300 modelos disponíveis, apenas um modelo de cada. A gente trabalha do 34 ao 46, com vestidos de festa e casual. A Dress & Fun está localizada aqui no BH 2 Mall, no Belvedere, pertinho do BH Shopping. E o nosso Instagram é arroba Dress & Fun. Curte lá! E o nosso Instagram é o canal que se inscreve no canal.